Oi, amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o canal, gente. E o vídeo de hoje é uma rotininha minha aqui, dando uma organizada na casa, né? A rotininha da semana. Eu trabalho fora, então eu chego, gente, dou aquela ajeitadinha básica e a faxina, essas outras coisas, eu deixo para fazer no final de semana, né? Que eu tenho mais tempo, estou mais descansada. Hoje mesmo é só para manter, né? Durante a semana, não ficar tudo tão perdido aqui pela casa. Vou fazer uma juntinha também aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem muito like, tá bom? Comentem embaixo o que vocês estão achando. E se você não for inscrito, se inscreva e vem fazer parte da família, tá bom? Me segue também lá no Instagram, que eu posto muita coisa lá. Bem mais do que aqui. Aqui eu quero postar com mais frequência, né? Para não deixar vocês sem vídeo. Mas é aquele negócio, a gente precisa ter tempo para estar conciliando uma coisa com a outra, né? Para não fazer conteúdos nada a ver para cá, tá bom? Deixem aqui as sugestões de vídeos que vocês querem ver. Se vocês querem ver tour pela casa, alguma coisa assim. Dicas de receitinha que eu posso estar trazendo aqui para vocês também, tá bom? Então, cheguei de falar e vamos para o nosso que tem muita coisa para fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou temperar o peixinho, ó. Vou fazer peixe para a gente jantar. E eu coloquei aqui arisco, né? Eu quase não uso, gente, arisco. Mas está aqui, esse arisco eu ganhei. Então, eu vou usar. Eu uso mais sal. Eu não tenho muito costume de usar arisco, sei lá. Parece que não salga. Mas ele é bem temperadinho, ó. E já soquei um alho aqui. E vou colocar metade de um limão. E tem esses temperinhos aqui. Esse aqui, gente, eu esqueci o nome, mas ele é meio apimentadinho. Tem um cheiro muito bom. Esse aqui é tempero baiano. E um pouquinho de sazão. Eu vou colocar e vai ficar uma delícia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto